Bem-vindos a mais um Caçador de Lendas. Eu sou o Renato Garcia e essa é uma série de terror no meu canal do YouTube. Galera, depois de tantos pedidos, a gente voltou aqui na lenda da criatura, rapaziada. Pra quem não conhece a lenda da criatura, é uma lenda muito famosa aqui no meu canal. E é uma lenda que a gente tava meio que evitando de voltar aqui, tá ligado? É, porque da última vez não deu bom. Mano, eu vou mostrar uma cena rapidinho pra vocês. Mano, essa lenda viralizou aqui no meu canal, tipo, mano, milhões de acessos. E eu vou mostrar o porquê de vocês. Olha essa cena aí quando a gente tava entrando na casa. Quando a gente olhou pra cima e do nada apareceu uma criatura, tá ligado? Tá até aparecendo aí o replay pra vocês, bem lento. É isso mesmo, rapaziada. Essa casa aqui, vou dar uma rápida resumida que a maioria do pessoal do meu canal já conhece. É uma casa muito, muito antiga, rural, que fica no meio do mato, mano. Tipo, ela fica camuflada, tá ligado? Dentro do mato. E, mano, o primeiro morador daí, ele foi encontrado morto, tá ligado? Com grandes marcas. Mano, foi, tipo, destroçado, né, Boquinha? Isso mesmo. E aí, mano, começou a surgir um, tipo, um boate que poderia ser onça, poderia ser... O que, Boquinha? Tô dando barulho, ó? Caraca, velho. Enfim, mano. Muita gente, o pessoal do sítio, né, Renan, achou que poderia ser onça, essas coisas. Quando vem o segundo morador aqui, porém, ele sumiu. Do nada, né? É, do nada. Então pode ser que ele sumiu, do nada, tá ligado? E aí, rapaziada, as pessoas que passavam aqui perto, dizem que começou a relatar que começou a haver um tipo de criatura aqui nessa mata, tá ligado? E que essa criatura estava morando dentro dessa casa, que era moradia dela. Uns falam que é moradia da criatura, uns falam que é moradia até do demônio, tá ligado? Enfim, mano, nessa história vaga, já se passaram aí 40 anos, galera. E a gente é uns, mano, uns dos únicos do Brasil inteiro que vem nessa lenda, vem mostrar pra vocês. Várias vezes já deu ruim. A gente até acertou ela, né, mano? Já. Com a faca. Aliás, eu soube que teve, tipo, uma equipe de caçadores, caçador mesmo, de jabali, contratado pra tentar matar, tipo, a onça. Mano, esses caras vieram com flecha, crossbow, arma. O que é isso? Caraca, mano. Enfim, disseram, mano, que, mano, dois dos caçadores morreram. Enfim, mano, eu não sei como é esse só direito, só sei que essa casa aqui que tá atrás da gente é assombradíssima. Mas ninguém passa aqui perto, tá ligado? As pessoas têm medo daqui e hoje a gente vai entrar lá dentro. E dessa vez, mano, a gente veio muito preparado, vocês podem ter certeza, tá ligado? A gente não vai regar, mano. Tiagão, viado, hoje a gente vai ter que... Então, negão, como faz muito tempo que a gente não vem, eu acredito que essa mata vai estar coberta de, mano, de coiseiro. Vai ser difícil de ficar. Mano, faz tempo que a gente não vem aqui. Muito tempo. Porque a última vez... Já tava difícil. Já tava difícil. E... Aquele apareceu pra gente. Aí a gente ficou meio que com receio de voltar. Aí a gente começou a procurar os túneis, só que tivemos coragem pra entrar hoje. Vamos ver como vai entrar. Mano, eu vou em todas as lendas, mas essa aqui eu me sinto mal. É ruim, né? É, essa aqui é ruim, mano. Porque às vezes acho que a gente não se tá de uma assombração, né, mano? É, então... É um bagulho vivo, né, mano? Se tá de um bagulho... Exatamente, mano. Renan, o que que você é? Você vem em todas... Não, eu já vim aqui já em várias, mano. Só que pra mim que você ia no hospital hoje. Daí do nada você mudou a rota e veio pra cá. Você tem noção, mano? O Renan veio com a XT, tá ligado? Ele veio acompanhar a gente nessa lenda aqui de XT. Veio também meu pai pra ajudar nos equipamentos aqui. Porque, mano, dessa vez eu chamei até meu pai pra... Pai, você vai ficar aqui fora? Qual coisa você grita a nós? Hã? Sério? Por que eu fica aqui sozinho? Ué, pai! Ô, pai, você... É pra você ajudar a nós, pai? Tá bom, eu vou entrar lá com vocês também. Não, fica aqui. Meu pai tá com medo de ficar aqui fora, só chamei pra ele ajudar a nós. Você quer ficar com canela seca aqui, ó? Fica claro, ó. Aqui não tem... Não tem, velho? Dá pra confiar nas minhas pernas. É, pai, fica aí. O meu pai conhece pessoas que já viram essa criatura, né, pai? Tem cinco na minha frente. O que você vê? O pessoal do sítio aqui, pai, não passa nem perto. O pessoal fala e eu não tenho coragem de mim, não. Vem e mal fica aqui. É, meu pai vai ficar aqui na contenção, né, mano? E é o seguinte, mano. Coragem pra todos nós. Se tiver que... Não tá tendo, não, velho. É, nós temos. Ó, semana cada. Hoje era pra ter ido pro cara. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. O que? Fala, boquinha. Não, hoje era pra ter ido pro cara. Fala, boquinha. O Renato só vai porque ele incentiva todo mundo, mas... Se for só ele, o senhor. Não vai. Enfim, mudando de assunto aqui, galera. Mano, a gente tá fazendo essas brincadeiras aqui à parte, né, mano? Pra... Descontra aí. Tá cagando de medo, essa é a verdade, mano. Tá chorando pra não rir. Vamos entrar lá dentro, mano. E vamos com toda a coragem do mundo. Mano, molecada, daqui cinco minutos eu não vai correr. Mano, mano. Mano, mano. Mano, mano. Quem vai correr primeiro? Mano, eu não queria ter vindo nessa lenda. Corre, 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 corre. Não, velho. Eu acho que isso é graça de medo, mano. Tá bom, tá com medo. Tá dando ordem na lenda. Não, é de nervoso. Isso. Mano, eu não queria. Não vai nem conseguir. Galera, só pra vocês entenderem porque tá dando risada. Nós ia procurar o túnel. A gente ia pro hospital abandonado, encontrar os túneis secretos embaixo do hospital. No meio do caminho eu mudei a rota e vim parar na criatura. Mano, mas será algo me chamou pra cá, velho? Eu tô todo empiado, mano. Chamou você então. Vai lá. Vamos, rapaziada. Mano, recorde de like que eu tô tremendo de medo. E, mano, sem mais rolação já enrolando, partiu a mais caçadores de lendas. Rapaziada, vai tá bastante fechado o mato e a gente vai ter que achar algum jeito de entrar aqui pra casa. Tá aqui mesmo. Tiagão. Oi. Pega a frente aí. Mano, olha como é fechado a casa pra entrar, mano. Olha isso. É muito mato. Bastante coisa. Caraca, velho. Nossa, muito fechado, velho. Muito difícil, velho. Vai. Cadê o meu? Olha lá. Não, demorou. Aqui tem só tudo. Nossa, olha o tamanho da aranha aqui, velho. Nossa. Nossa, mano. Eu passei gelando, hein. O quê? Aranthula. Aranha é marrom. Marrom, hein. Ô, toma cuidado, irmão. Toma cuidado, hein. Caraca, tem muito mato. Mano, tem muito mato. Mudou muito, velho. Rapaziada do céu. Muito tempo sem vim, né. Muito tempo sem vim, mano. Nossa, espinho, mano. Pera aí, pera aí. Segura aí, Tiago. Nossa, entrou com tudo. Aí, tirei. Cuidado aí, gente. Espinho. Não é uma faca, hein, mano. Mano, não trouxe, velho. Errei. Mano, é muito mato, velho. Tão entrando na criatura, se preparem. Já tá entrando, já? Tiago, deixa eu buscar, pegar a frente aí. Mano, fechou inteiro. Caraca, velho. Faz muito tempo que a gente não vem aqui mesmo, mano. Como é que vai fazer agora? E eu quero pegar a frente. Fique esperto. Entramos, rapaziada. Alguém pega a retaguarda minha aqui, mano. Tem alguém aí? Tem barulho. Eu escutei também o barulho. Tem barulho. O que aconteceu? Tem um negócio passando ali, duro. Calma. O que aconteceu? Tava ali atrás. Nossa, enrosquei ali. Mano, eu vi o barulho passando ali. Rapaziada, aqui é muito perigoso, mano. Nossa. Tá jogando a granada? Boa, mano. Se tiver alguma coisa, vai sair. Vai encher a casa. É, mano. É isso mesmo. Vamos dar volta? Esperto, espera. Boquinha e Léo. Vai pela direita. Renan, pega a minha frente aqui. Vamos para a esquerda. Para a esquerda. Espera, espera, espera. Cuidado. Cuidado, cuidado. Muito espinha. Foi aí que eu machuquei. Vem, Léo. Vamos, 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 vamos. Cuidado, segura, segura. Isso, então cuidado. Isso, vai. Pode passar. Vai, Boca. Passou alguma coisa corrigindo ali. Como assim? Não sei, é um vulto. Ô, o Boquinha falou que viu passando alguma coisa aqui. Segura. Tem alguém aí? Não, não. Ô, vem aí. Presta atenção. Vem, Thiago. Vem, Thiago. Virou alguma coisa aí? Vem, entra, entra. Entra, entra. Vamos lá. Vamos lá. Caralho. Nunca aconteceu isso. O que aconteceu? Não aconteceu, mano? Nunca aconteceu isso. Não, mano. É a mesma. Como assim? Chutaram alguém. Chutaram alguém. Chutaram alguém. Chutaram alguém. Chutaram alguém. Tá aí dentro. Segura. Mano, tacou a gente, mano. Chutaram a granada, viado. Mano. Eu vou entrar, mano. Não, não. Não, não. Não, não. Eu vou entrar, mano. Eu vou entrar. Tem alguém aí, mano. Eu sei que, ó. Eu vou entrar aqui, ó. Descendo. Eu sei que tem alguém aqui, mano. Tem alguém aí, mano. Tem alguém aí. Eu vi nesse começo. Vamos entrar na posição. Quem tá aqui? Mano, eu vi desde o começo de alguém aí. Vai aí, pra entrar. Tem alguém aqui, mano. Eu tô sentindo, velho. Eu tô atrás. Não esquece esse buraco aí em cima aí, ó. Olha pra cima. Mano, não dá peixãozinho. Sem visão. Sem visão. Como que tá aí? Esperto. Não dá pra ver nada. Olha por baixo. Olha por baixo. Gerardo, eu tô conseguindo. Não tem entrada, mano. Mano, eu tô aqui. Bora, bora. Mano, segura. Como que tá lá? Mano, como que tá? Vem pra cá. Mano, deu medo do caralho, velho. Alguém chutou essa granada. Vem aqui. Vem pra cá. Mano. Espera um pouco. Aquele buraco era o lugar onde é quieto. Viu o barulho? Tem alguém aí? Tô passando? Quem tá aí? Passou aqui fora agora. Foi mesmo. Quem tá aí? Fui de fora, Leandro. Você viu? Eu vi. Olha, tem alguma coisa rodeando a rua. Tá na casa. Viu o barulho? Fica quieto. Mano, desde o começo eu vi, né? Eu falei pra você, mano. Ô, tem alguém lá dentro? Vocês não viram ninguém, mano? Calma aí, mano. Tá muita fumaça. Eu vou... Opa. Ai. Todo silêncio agora. Silêncio mesmo. Leandro, tá ok? Mano, eu tô tentando olhar lá pra cima, velho. Então, cuidado aí, né? Tá tentando entrar agora? Não. Você quer tentar subir aí? Eu levanto você. Eu vou subir. Eu levanto. Eu vou subir. Mano, tinha alguém aqui que tá... Alguém aqui, ô... Tinha alguém aqui comigo. Tô aqui. Tem uma granada aqui. Mano, não. Tô aqui. Você quer levantar o... O Renato? Quer que eu te levanto aqui? Joga uma granada aí em cima aí. Não, não, não. Nossa, se você jogasse... Não, não. Mano, não sobe não, cara. Eu vou subir. É, mano. Sobe, eu tenho que subir. Sobe. Não, eu vou subir. Sobe alguma coisa aqui dentro, mano. Eu vou subir, eu vou subir. Eu só preciso que alguém segure minha arma por um tempo, mano. E minha lanterna também. Você vai fazer isso mesmo, velho? Vou. Isso aí, Thiago. Caralho. Calma aí. Ó. Aqui, ali, segura lá. Não, o melhor você dar a mão na hora que eu... Vai precisar, mano. Vamos lá. Vamos lá. É ruim, né? É ruim pra caralho subir aqui, mano. Calma aí. Vai ter que chegar ao pé aí. Vai ir pro o pé bem aqui, ó. Opa, opa. É eu, é eu, é o. Caralho. 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 Faz a contenção aqui, mano. Entra por aqui mesmo. Faz a contenção lá fora. Não, meu. Pode fazer aí. Isso. Preto, ó. Tá com dificuldade aqui, ó. Vai segurar aqui, ó. Ah, beleza. Beleza. Viu? Cuidado da barriga aí. Qualquer coisa eu te dou a mão pra você chegar lá lá pelo menos. E cuidado que corta a mão lá. Tá cortando a mão lá? Tá. Essa é a minha preocupação. Toma cuidado, hein, mano. Isso. Boquinha. Segura. Isso. Segura, segura, segura. Aê. Tudo certo? Oi. Tudo certo? Eu preciso de uma arma. Aê. Eu não tô enxergando nada aqui na minha lanterna. Ó. Coisa, cara. Minha lanterna. Lanterninha. E aí, como é que tá? Ah. É isso aí. Você viu o que? Mano, tem um bagunho aqui. Que bagunho? Tem um bagunho estranho aqui. Tá filmando? Que que tem aí? Tô. Tô filmando, eu acho. Eu não sei se na boa pra ela tá funcionando. O que que tem aí? Tá funcionando. Eu vi um bagunho estranho, ó. Oi. Peraí, deixa eu botar a boa pra ela de novo. Quer ver? Eu preciso de alguma coisa? Um galho. O que que você viu? Tem um baguninho aqui, mano. Caraca. Não alcanço. Pega um galho aí com nós. Um galho? Isso, um galho. Assim tá bom? Tá bom. Isso aqui dá? Isso dá um galho, mano. Aí, ó. Bem grande. Aqui, 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 ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Deu aqui, ó. Que porra é essa, mano? O que? Você viu aí? O que que é isso, mano? Tá porra. Que é isso? É o chifre do... O que aconteceu? Tira o chifre do... O que aconteceu? O que aconteceu? Mano, é o chifre da besta, mano. O que aconteceu, caralho? Vem ver. Vem ver mesmo. Tira a mãozinha aí, velho. O que que aconteceu, mano? A gente achou, a gente achou. Três, 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 três. O que que... Filha da puta, já. Fala. É o chifre, mano. Aonde? É o chifre, mano. Segura aqui a lanterna. Segura a lanterna. Ilumina pra mim. Thiago, aquele mesmo pezinho lá. Fechou? Vem. Thiago, vou soltar o pé. Vou soltar. Com certeza. Vou soltar. Isso. Deu certo? O que que é isso aí, mano? O que aconteceu? Tá porra, cara. Mano, é o chifre do barco. Mano, tá filmando? Minha GoPro, tá filmando? Tá. Filma. Mano, isso aqui tá... Deixa eu ver. Tá no mínimo uns dois meses aqui, mano. Tem muito mais ainda. É chifre? Deixa eu ver, mano. Você que entende. É chifre. É o chifre da criatura, mano. É o chifre da criatura. É a porra, mano. É, mano. Não, mas o que aconteceu com ela? Pra ter perdido, mano. É igual bicho. Eu não sei, não sei. Ou alguém colocou aqui pra zoar com a gente. Mano, chifre em animal é um com o resto da vida. Eu acho que é só uma briga. Mas ele tinha dois. É. Eu lembro que tinha um... Eu lembro, eu lembro. Tinha um assim, né, mano? Verdade. Dois, assim, grandão. Dois pra trás, assim, ó. Isso. Animal vai ter chifre quando briga com algum outro animal. Não, velho. Esse aqui tá com marca de, ó, batida, ó. Então, briga. Foi briga isso aqui. É sangue, velho. Isso aqui não é? Será que existe outro animal? Será que tem duas criaturas brigando no mesmo espaço aí? Não sei, mano. Caraca, que susto. Vamos embora. Vou guardar o chifre, vou levar o chifre. Não vai fazer pra casa não. Não, vou levar. Por que não? Vou levar o chifre, cara. Não, tem que levar, mano. Leva, mano. É perigoso em ir atrás, cara. Tem que levar. Não, tem que levar. Não, tem que levar. Vamos levar. Eu vou levar, mano. Tem que ter um negócio pra perturbar a casa? Não é nosso, cara. Não, mano. Achou? Por que não, Luquinha? Não, mano. Não mexe com isso aí, não, cara. Não. Isso aí, Thiago. A gente já viu lá na nossa casa, não vai trazer benefício nenhum. Vai, tem que ver isso aí. Mano, eu não vou deixar isso aqui aqui. Isso aqui pode ser, mano, histórico. O Léo falou, mano. Isso aqui pode ser um bagulho pra gente voltar atrás. Isso aqui é um lugar pra esconder? Não. Não, é isso mesmo. Ah, cara. Eu ainda topo voltar amanhã aqui e olhar isso aqui melhor, mano. Essa casa, as trilhas. Mano, você viu que teve alguém que até chutou a granada pro nosso mundo. Então, não sei, mano. Tira a granada aqui, alguém aí. Mas que tá estranho aqui. Vamos sair daqui também. Vamos, vamos sair. Vamos, vamos, vamos. Vamos ir? Deixa eu ver com o Léo. Deixa eu ver com o Léo aqui. Tem que tacar ela junto. Ó, tem uma aranhona atrás de você, Tiago. É, atrás de você. Vem pra cá. Renan, vambora. Vamos. Vamos embora daqui, velho. Corre. Quase que eu caí. Vamos embora. Pera aí, Léo. Ó. Ó, em casa a gente vê isso aí, ô, tchê. Vamos embora, vamos embora. Foi, Renan. Cara, dá força aí. Ô, de velho. Minha lanterna parou. Minha lanterna parou. Vamos embora. Vamos. Renan, vamos. Pô, eu vi um bagulho passando aqui, mano. Desde o começo, desde o começo. A hora que eu cheguei, eu vi um vulto, né, Léo? Viu? Tá a mãe da aranha ali. É, eu vi, mano. Tava do lado dela. Vamos. Vamos lá, mano. Cuidado com esse filho. Ó, Léo, Léo. Tá vendo que eu falei? Eu preciso de alguém pra vir aqui comigo. Tá vendo essa trilha aqui, mano? Aham. É uma trilha muito antiga que a gente nunca entrou, mano. Vamos ver. Meu cachorro uma vez latiu aqui, mano. Verdade, mano. Meu cachorro latiu pra lá. Ele latiu e ficou olhando pra lá. Foi, mano. Foi. Mano, tem alguma coisa pra lá, velho? Tem, mano. Na verdade, eu falo pra você que nós não mexemos nem 20% disso aqui. Não, mano. Vamos. Vamos embora com a gente pra nadrar. Vamos. Vai, Thiago. Ó, toma cuidado na hora de voltar com o aranha e espinho, hein? Nossa, espinho me ferrou, hein, mano? Eu vi, Thiago. Mano, eu vou fazer uma coroa com essa porra aqui, já. Mano, é o chifre da criatura, eu tenho certeza, mano. Caralho, ô, tá muito mato, Renan. Ai, cara. Próxima vez que a gente voltar, tem que trazer o facão, hein, dar uma limpada. É, tem que trazer o facão mesmo, mano. Principalmente nesses espinhos aqui, ó. Tá cheio. Tá cheio de aranha. Caralho. Vamos embora. Eu tô cheio de teia em mim, mano. Vamos, 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 vamos. Saímos, mano, saímos. Mano, saímos da lenda. Muito estranho. Mas, viada. Mano, encontrou. Eu não sei o que é isso, tá ligado? A gente encontrou. A gente, ô, mano, eu falei que tinha algo me falando pra vir aqui, só porque eu ia pro hospital, galera, e do nada, eu falei, mano, vamos vir pra cá. Sei lá. Foi ou não foi, mano? Foi, velho. Olha aqui, pai, vem ver o que eu vi. Na verdade, sabia que eu também tenho sentimentos sobre esse lugar, mano? Depois que eu acertei a criatura, sabia? Foi, mano. Olha o que eu encontrei aqui. Eu falei pra não levar. É do Thiago. Que porra, é? É um chifre, pai. É do Thiago. O Thiago é comprido, velho. Mano, eu falei pra não levar isso pra casa, velho. Tem que levar. É sério, mano. Eu falei a mesma coisa. Tipo, imagina a criatura vir pra trás de nós, mano. Qual disso? Eu falo pra você. Se ela viesse, ela teria pegado ali, mano. Ah, teria pegado ali, mas eu sabia que ela tá... Fendeu ali, é, o lugar dela. Eu acho que ela perdeu isso aí, mano. Ah, como que alguém perde chifre, velho? Perdão, fala vendo. Isso aqui... Tipo, cobra. Isso aqui, ela... Não, não, é chifre. Mano, o que que é isso aqui, pai? É martelado, é o quê? É chifre, mano. Isso é porrete. Porrete? Eu acho que, tipo... Eu não sei, na experiência que eu tenho, é ela, pai? Tá com nojo lá no chifre? Eu não gosto bem, não. Se for pra levar embora, pra não fazer um copinho de... Se for pra levar, deixa lá. Mano, vou guardar aqui, nos equipamentos. Viado, eu vou... Eu quero fazer uma expedição amanhã pra voltar aqui. Quem tá comigo? Eu topo. Vai naquela trilha lá, eu vou? É. Eu vou? Topa ou pouquinho? Ah, cara... Vai ficar de ver amanhã? Ah, eu vou... Amanhã eu vejo. E aí, topa ou, Thiago? Fica de ver amanhã também. E você? Ah, velho, eu não venho não. Eu não gosto dessas coisas não, velho. Sério mesmo? Acho que nessa aí eu vou... Ah, vamos ver amanhã. Amanhã hoje nós tá com sangue quente, mano. Eu tô com medo de trazer tudo que traz, tipo aquela boneca, tá ligado? Uma maldição. Não, mano, isso aqui é diferente, mano. Tá diferente. Enfim, mano, ó. Tá todo mundo sangue quente. Mano, vai pro mim, eu desliguei a câmera, eu vi tanta bronca por estar levando esse chifre pra casa. Fica até estranho eu falar, né, mano? Levando chifre. Enfim. Caralho, eu tô levando o chifre pra casa. É. Então vai levar, então. Mano, tu não tá levando o chifre pra casa hoje, velho. Não, só você. É o quê? Só você tá levando. Não. Eu já levei. Enfim. O quê? Desabafo, Léo? Enfim, mano. Alguém se machucou? Não, mano. Eu machuquei. Você machucou? É normal, né? É, eu vou mostrar que é sangue, enfim. Rapaziada, eu vou ver se eu volto aqui amanhã. É um cas... Primeiro casador jane tem final também de novo, né? É o segundo. Em anos, enfim... Eu tô feliz. Parece que acendeu a luz, tá ligado, mano? Mano, eu sei, mano, cara. Parece... Sabe o que parece, né? Hã? Que a gente ia lá pro hospital abandonado. Você teve a grande ideia de vir aqui. E isso te chamou, mano. Certo? Foi, mano. Nossa, me animou a voltar aqui, mano. É, mano. Ainda vai voltar. Então é isso, mano. Vou deixando o caçador por aqui, se você gostou, mano. Deixa... Mano, recorde de likes se você quer que a gente volte aqui. É isso. Valeu, nós. E fui. Tchau. 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 Obrigado.